Antes da gente começar, eu quero que vocês, Ju e Vinícius, respirem bem fundo. É real. É verdade. Estamos vivos e celebrando nesse exato segundo. Rituais como uma cerimônia de casamento são um grito de afeto pelo mundo. Uma pausa na correria. É declarar em voz alta o que a gente não diz todo dia. Amar e ser amado é raro. É sagrado. Nunca. Mero acaso. É revolucionário. Antes de falar de nós dois, quero agradecer a Deus. Afinal, foi Ele que preparou esse encontro tão lindo nosso. Desde criança, sonho com esse dia. Sonho com o dia em que eu começaria a minha família. Sonho com o dia em que eu entregaria totalmente meu coração a alguém. Deus me preparou para te receber, porque você é muito mais do que eu esperava e sonhava. Então, você chegou. Calmo, sereno, justo, honesto, bom. Um homem tão bom que eu senti estar vivendo meus sonhos de criança. Obrigada por ser meu grande companheiro. Obrigada por caminhar ao meu lado e por vivermos juntos à busca dos nossos tão grandes sonhos. Obrigada por sempre me surpreender. Obrigada por ter me escolhido para dividir essa vida com você. Obrigada por me fazer evoluir, por me encorajar, por ser meu grande porto seguro. Obrigada por ser meu. Sua companhia é a melhor do mundo. Realmente, eu sou muito sortuda por ter um companheiro como você. Te amo, enfim. Hoje só agradeço. Por estarmos vivendo tudo o que pedimos em oração há anos atrás. Por estar construindo nosso lar. Nossa casinha, como costumamos falar. Me arrisco em dizer que nunca pensei em como seria a mulher que eu escolheria para viver por toda a minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza. Mesmo que eu fosse no mais profundo das minhas imaginações, eu não teria a sorte de encontrar alguém como você. Na verdade, você me ganhou do início ao fim. Quando me ensinou a dar um beijo toda vez que despedia de você. A cada recadinho que deixou de surpresa. Por conquistar minha família e amigos. Por não tirar o sorriso do rosto mesmo quando o mundo está caindo. E por me apoiar em todos os momentos e decisões. Tenho orgulho enorme dessa mulher maravilhosa e poderosa que se tornou. Diante de tudo isso, acho que você já entende que mesmo que caísse uma tempestade hoje, ou que nada do que planejamos desse certo, eu encheria a boca sem medo para dizer que sou o cara mais sortudo desse mundo. Confesso que nunca fui um cara sonhador. Mas posso dizer que hoje vivo um sonho com você. Te amo. Come on, come on, come on, come on, and let me love you. Come on, come on, come on, and let me in. Come on, come on, come on, come on, and let me in. Come on, come on, come on, and let me in. Come on, come on, come on, and let me in. Legenda Adriana Zanotto